e estar disposta a receber menos para trabalhar em São Paulo. O ex-grêmio é o nome preferido pela Fiel. Renato Gaúcho é um dos treinadores mais caros do país. Além de aceitar receber menos no time do povo, a direção alvinegra também está disposta a subir um pouco a pedida para ter um comandante de alto nível. Duílio Monteiro Alves entende que o Corinthians precisa de um treinador que saiba trabalhar com jovens e que recupere os medalhões. É exatamente por isso que Renato Gaúcho se enquadra e é um dos preferidos dos diretores. Outros nomes também estão no radar alvinegro. Dorival Júnior e Fábio Carilli, por exemplo, estão bastante cotados nos corredores do Parque São Jorge. O clube vai anunciar o substituto de Mancini nas próximas horas. Renato Gaúcho sabe que o Corinthians é o caminho mais curto para a seleção brasileira. Justamente por esse motivo, ele aceita receber menos no timão. Opa, 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 não fecha o vídeo agora não, rapaziada. Acabou de chegar aqui para mim agora a notícia de última hora e eu vou ler aqui para dar um complemento nesse vídeo. Ainda é sobre o Renato Gaúcho, então bora lá. A diretoria do Corinthians trabalha no momento com apenas uma opção para assumir o comando técnico na vaga de Wagner Mancini. Trata-se do multicampeão Renato Gaúcho, ex-Gremio. A informação é de Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Na tarde desta terça-feira, inclusive, o Corinthians agendou uma reunião com Renato Gaúcho no intuito de discutir as condições para o desejo virar realidade. O treinador sabe que o clube paulista tem se apresentado nos últimos anos como o caminho mais curto para a seleção brasileira, o seu sonho maior. Na última semana, Renato disse em entrevista que as condições financeiras pouco importam para o próximo trabalho. Ele quer condição para brigar por títulos e alcançar o sonho de treinar o Brasil. Ele sabe que a primeira opção, por conta do momento delicado financeiro vivido pelo Timão, é o mais difícil. A segunda opção, porém, pode ser determinante para a sua escolha. O PVC afirma que Renato Gaúcho só aceitará a proposta corintiana se tiver respaldo total da diretoria. Ele não quer ser para raio de nenhum dirigente. Caso Renato não aceite a proposta, o Corinthians trabalha com a hipótese de ter Dorival Jr., Luiz Caduido ou Fábio Carilli.